E aí? Várias posições do Kama Sutra são sobrepostas, né? Sempre tento contar, mas não chego em 40. O que acha? O que eu acho? Do que você tá falando? Peraí, você é o Mike, não é? Isso aí, que foi? É que tem uns ginasiais que queriam que eu te levasse lá pra falar com eles. Mas ó, não quero te forçar. Tranquilo. Já que foi você que me pediu, eu vou lá. Vou só deixar minhas coisas na escola. Que cara mais esquisito. Me deixou sem reação. Um fracote desses vai levar uma surra na certa. Aê, cheguei. Qual é? Eu trouxe ele aqui. Esse moleque que é o Mike. Naquela hora, o Mike começou a correr em linha reta até o Sameyama. Ele voou. O que que vocês que só sabem andar em grupinho querem comigo? A partir de agora, é o Sr. Mike pra vocês. Que irado! Vem cá, você que é o Draken, não é? Por que que um cara maneiro que nem você tá andando com esse bando de zerruela? Aí, vamos ser amigo? Kenzinho. Um... 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 E aí, vamos lá. O que é isso?